E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês os 5 melhores jogos de simulação Espero que vocês curtam, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo que é super importante Vamos tentar bater essa meta aí de 7 mil likes pra esse vídeo Então mano, compartilha esse vídeo pra ajudar o canal, se inscreva aqui pra acompanhar os próximos vídeos Então vamos lá pessoal pro vídeo Em décimo lugar pessoal, temos aqui o car simuleiro E pessoal, aqui nesse jogo a gente consegue ver aqui dentro do nosso carro Como vocês podem ver aí, a gente tá sentado aqui Vamos lá então, dar um rolê cara, um simulador de carro aqui, bem simples Bom, vamos lá, tem uma pequena missãozinha aqui pra gente cumprir Eita, quase que eu bati, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Boa, só chegar aqui nesse pontinho rosa Aqui vamos pressionar gol pra poder começar a nossa missão Deixa eu dar ré aqui, ó Beleza Agora a gente tem ali pessoal, aqui indicando pra onde a gente tem que ir Mais ou menos 200 metros daqui cara, então vamos lá Assim a gente vai jogando, vamos acelerando aqui pra poder chegar até esse ponto Esse simulador cara, ele é muito bom Dá pra você ver realmente aqui como que é, né Vamos lá, acelerando aqui E assim você vai cumprindo as suas missõezinhas Cara, tem um mapa aqui pra você ver também Onde você tem que ir, por exemplo A gente tá aqui, a gente tá indo até esse pontinho verde Então vamos lá Nossa, até bati aqui A 44 metros daqui Deixa eu ver pra onde eu tenho que ir, mano Eu vou ter que ir pro outro lado Vamos dar ré aqui, ó Boa Vou botar aqui pra poder acelerar E assim a gente vai jogando, galera Então terminando o jogo por aqui Vamos agora então para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos o MTB Downhill, mano Eu joguei esse jogo aqui no canal há bastante tempo já Às vezes eu trazei ele novamente Vamos lá então Continuar Esse aqui é o meu personagem Tem aqui a minha bicicleta Deixa eu ver qual eu posso escolher Infelizmente eu não tenho dinheiro suficiente Pra estar escolhendo a bicicleta da hora Mas vamos lá, galera Vamos continuar Tem aqui o modo único O jogador tem o modo multijogadores também Vou botar aqui jogador único Que é o caso aqui de campanha, né Então vamos lá continuar Iniciando aqui então Eu botei aqui o modo botões Pra poder estar movimentando aqui o nosso personagem Então assim a gente vai jogando Cara, o jogo é muito bom de simulação Dá pra você ter muita noção aqui De como que é na bicicleta, né Você descendo, fazendo downhill Então vamos lá Boa, boa Passamos por aqui E se você ficar pressionando aqui o botão de ir pra frente Cara, o seu personagem ele corre mais Acabei batendo Tive que voltar aqui no início Tem um botão aqui de slow motion Se você pressionar Fica tudo lento pra você conseguir passar De algum obstáculo que seja difícil Então assim a gente vai jogando Pessoal, eu tô terminando ele por aqui Vamos para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos o game chamado Airplane RC Vamos lá então Eu parei aqui na quarta fase Iniciando aqui então, galera Nosso objetivo aqui é conseguir passar Lá dentro dessas argolas Conseguir chegar até o final Tem aqui o botão pra poder acelerar Né, a gente consegue alterar Ali a aceleração aqui do nosso avião Então assim a gente vai jogando Pessoal, deixa eu passar aqui do outro também Boa, passamos aqui de dois E a gente tem que conseguir pegar duas estrelas Mano, pra conseguir Três estrelas no caso, né Digamos assim Vamos lá Vamos abaixando aqui Peguei uma estrela Boa Conseguimos aqui passar Passando aqui por dentro Não vou conseguir pegar a segunda Nossa, consegui Que sorte, hein galera Então assim a gente vai jogando Pessoal, eu tô terminando ele por aqui Vamos jogar então Para o segundo lugar Em segundo lugar, pessoal Temos o game chamado Golf Drift A gente controla esse personagemzinho aqui Tem um botão aqui pra poder pular E a gente pode pegar o carro que a gente quiser Aqui a gente tem um Golf, né Claro, o nome do jogo é Golf E tem outros carros aqui também, cara Só que eu acho que não dá pra pegar Esses outros carros Vamos lá então Pegar aqui o nosso Golf, cara A gente pode pintar ele também Iniciamos aqui então E galera, seguinte Tem aqui pra poder botar rei Tem aqui pra poder botar pra acelerar E galera, é um jogo muito simples Aqui você tem uma cidade Pra poder estar andando com o seu Golf E pessoal Você pode estar fazendo Drifts também, cara Olha só que coisa top Eita, já bati Uma coisa que eu não gostei tanto aqui desse jogo Porque ele acelera demais, cara O carro ele voa, tá ligado Mais um ponto bom aqui desse jogo, cara Porque o gráfico é muito bom E você consegue fazer Drift com facilidade Deixa eu mostrar aqui pra vocês Nossa, mano Já bati o meu carro Vamos lá Deixa eu tentar demonstrar aqui pra vocês, ó Boa A gente já deu uma pequena deslizada aqui A gente não pode acelerar tanto, pessoal Porque o nosso carro, ele anda muito, mano Então vamos lá, ó Boa Vamos tentar fazer uma curva mais ali na frente Só que a gente tem que estar dando uma olhadinha aí Ó Conseguimos aqui fazer Drift, tranquilo Até que foi de boa Mas enfim Esse é o estilo do jogo, cara Um jogo muito bacana pra você Que aí fica só andando na cidade Dando Drift, enfim Vamos agora para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Selecionei aqui o jogo chamado Epic Battle Galera, mano Esse jogo é um jogo sensacional, cara Um jogo muito Mas muito viciante, velho Vamos lá, então Aqui nas fases Pra mostrar pra vocês Eu tô numa fase meio complicada, cara Que é a quinta fase A gente tem aqui 550 de moeda Pra poder gastar comprando Aqui os nossos soldados Só que o que acontece Você tem que fazer a melhor estratégia possível Tem diversos soldados aqui Soldado forte pra caramba Só que aí você tem que gastar Mais moedas, cara Então vamos lá Vamos tentar fazer aqui Uma seleção boa Vou selecionar aqui Catapulta Vou botar Ela bem aqui atrás E vou selecionar aqui também Vou botar um gigante, mano Pra ver no que vai dar Um gigante A gente tem 270 Pra poder estar usando Vou botar o cara da Dynamite Que ele é bom também Vou botar ele atrás do gigante E vou botar Deixa eu ver Eu queria botar um arqueiro, mano Mas vou botar aqui Um cara de metralhador aqui atrás Então aqui Agora eu vou botar Soldado simples aqui Só pra preencher Aqui esse vazio, ó Então assim a gente vai botando Vou botar mais um soldado E vamos lá pra guerra, galera A gente não tem noção Do que vai vir Da equipa adversária Então a gente tem que fazer Ali o nosso jogo Coloquei ali um gigante Eu acho que ele Aguenta tomar muito hit, né Então vamos ver Essa pequena batalha Tá tendo já treta aqui, ó Entre as ganhas, né Vamos dizer assim Então assim a gente vai jogando, galera Vamos ver no que vai dar Vou dar um pouco mais de zoom aqui Pra poder ver, ó A gente tá ganhando por enquanto Nosso gigante Ele tá apanhando pra caramba E os caras investiram ali Em botar arqueiro, mano E a gente tá com a nossa catapulta Aqui andando Então vamos lá Aqui nosso gigante Acabou de matar um Ele vai matar o segundo aqui, ó Boa Conseguiu matar mais dois E tem mais dois aqui Pra gente matar Beleza, cara Faltou só um Beleza Conseguimos aqui terminar Até que foi tranquilo Aqui essa partida, cara Então Terminando o jogo por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Cara, deixa o seu like aí Que é super importante Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, galera Fui